A paz em Jesus, irmãos. A graça do nosso bom pastor Jesus Cristo, posso estar sobre todos, amém? Senhor Deus amado e misericordioso, o Pai da eternidade, aquele que foi preparar para nós moradas eternas, a Ti a nossa gratidão por mais um dia de vida, Senhor, que o rio da água da vida, que é a sua palavra, possa inundar o nosso interior, como o Senhor prometeu aquela mulher pecadora, que no interior daquele que crê rios de água viva fluirão, e foi através dela que uma cidade inteira conheceu a sua palavra, pois o Teu Espírito Santo quer nos esvaziar da soberba, da incredulidade, mas também quer nos esvaziar do sentimento de abandono e desespero, porque as Suas mãos continuam vivas, Senhor, os Seus olhos continuam abertos e os Seus ouvidos continuam atentos à oração que se fizer, com o coração quebrantado e contrito, e nós estamos assim, Senhor Jesus, quebrantados, contritos, mas certos que os que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Te damos graças o pão de cada dia, e a nossa oração é que seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. Que venha o Teu reino em cada coração, em cada mente, em cada alma, em cada lar, na vida daqueles que estão arrependidos e querem verdadeiramente, Senhor, aliar-se aos cravos e às chagas e os espinhos do nosso Senhor, regozijando-se e encarregar a Sua cruz até o fim. Obrigado por tudo, porque o Senhor não escolheu nobres e sábios, mas escolheu vises e desprezíveis, mas não quer que continuemos vises e desprezíveis, Senhor. O Senhor quer que sejamos semelhantes à imagem do Seu Filho Jesus, tal qual o Teu servo chegou a essa imagem, junto com o amado irmão que com ele estava. Assim nós queremos ter a imagem de Jesus, irmãos. Eu só preciso ter em mim o Teu Espírito, mais nada, Senhor. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As demais coisas não serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Diz para o seu irmão, meu irmão, você só precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz estarmos aqui hoje. Amém? Você só precisa. Ninguém falou para o senhor. O senhor só precisa do Espírito Santo. Fala para mim. Fala para mim. Você só precisa do Espírito Santo. Nós precisamos de uma única coisa. O Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. É para mim, mas falou para todos, né? Glória a Deus. Tem que imitar o pastor em tudo. Vamos lá. Irmãos, você só precisa do Espírito Santo. De mais nada. Eu entendo o que é menino. Ah, mas e o pão de cada dia e não sei o quê? É menino. A gente entende. Mas quando a gente fala do Espírito Santo é porque ele é o provedor daquilo que a gente precisa. Da alegria, da paz, da esperança. Ele é o provedor da verdade. Ele é o provedor da esperança. Ele é o provedor da misericórdia. Ele é o provedor da reconciliação. Ele é o provedor do sangue para perdoar todos os pecados. Ele é o provedor da correção. Ele é o provedor da misericórdia. Ele é o provedor da bondade. Ele é o provedor da benignidade. Ele é o provedor da correção, da disciplina. Ele é o provedor da paz de Deus que excede todo entendimento. Ele é o provedor da cura, do milagre, da transformação. Ele é o provedor da companhia viva de Jesus em nós. Ele é o provedor. Então, tudo o que você precisa, você não cantou? Minhas fontes estão somente? Tudo está no Espírito Santo. Ele é o provedor do que você precisar. Quando você lê as bem-aventuranças, que ali está a natureza do cidadão do céu, quando você lê, você fala, Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso. Bem-aventurados os limpos de coração. Começa com bem-aventurados os pobres, não é? Os humildes, os desprotegidos, os necessitados. O Espírito Santo que é o provedor de tudo. Um homem, uma mulher, por mais que sejam de Deus. Não estou me referindo ao pastor, estou me referindo a qualquer um de vocês. Porque afinal nós somos qualquer um. Ou um qualquer, você escolhe. Qualquer um Deus pode prover. Mas isso só acontece quando há confiança. Assim como tem o provedor da verdade, também tem um provedor? Ah, então vocês sabem. Ah, o pastor deixou a igreja afinada aí. Assim como tem o provedor do amor, tem o provedor do ódio. Assim como tem o provedor da esperança, tem o provedor da desesperança. Desesperança, desespero. E os que são ovelhas de Jesus Cristo, tem que saber a voz de quem estão ouvindo. Jesus está vivo. Esse é o Espírito Santo. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Jesus está vivo. Mas teve outros que foram lá e falaram, roubaram o seu corpo, não foi? E foi quem mesmo? Os hebraicos, os judeus. Vai lá. Mente para os romanos, para Pilates. Dizem que roubaram o corpo dele. Como é que roubaram o corpo? E os guardas estavam dormindo. Vieram os seus discípulos e nós estávamos dormindo e roubaram. Mas se está dormindo, como é que sabe que foram os discípulos? Tinha câmara de monitoramento? GPS? Rastreamento? Pato filoscopista para ver digital? Uma mentira deslavada, não é verdade? Ô mãe, o pai estava dormindo e tomou iogurte. Como é que tomou iogurte e dormindo? Só se tem um sonâmbulo aí, eu não sei. Então, é umas mentiras descabidas. E o hebraico já começou mentindo. Do nascimento de Jesus, a morte. E também na ressurreição. E eles não vão parar de mentir, não. Há um provedor. Do trigo. Mas também tem um provedor. Do joio. E o trigo não quer ficar com o joio. Mas o joio quer ficar com o trigo. A ovelha não quer ficar com os bodes. Mas os bode querem ficar com as ovelhas. Deus não quer ficar com o diabo. Mas o diabo quer morar no céu. Ou não quer? Ele não queria só para ele? Mas Deus não quer o diabo. Mas o diabo quer o céu. Mas Deus não quer o diabo. Mas o diabo quer? Marcos 8. O diabo quer o céu, gente. Deus não quer o diabo. Deus não quer o diabo, mas o diabo quer o céu. Um. Uns vão para o céu e outros vão para o beiro. Aí você escolhe se você quer o céu ou o belelé. Parece, né? Céu rima com o belelé. Mas não é o mesmo lugar, não, é? Não é o mesmo lugar. Marcos 8. Marcos 8 vai falar das duas naturezas. Hoje é um dia especial para nós, porque nós não comemoramos, cultuamos, celebramos em nossa tristeza, angústia e dor, que ninguém está proibido de chorar. Aqui não. Chora agora não. Se não você vai chorar, você não vai ouvir a mensagem, não é verdade? Eu mesmo, quando eu estou chorando, eu não consigo ouvir nada, entender nada. Eu respondo coisa com coisa e dá tudo errado. Me torna até mal educado. Então eu prefiro... Hoje nós estamos aqui para celebrar uma esperança. Do trigo. Do trigo. Não há esperança para junho. Nem para bode. Marcos 8, não dizia ler não, vai falar de um momento especial na vida de quem era filho das trevas, de quem era filho da morte, da operação do erro, do engano. Todos aqueles judeus, eles iam na sinagoga, eles estavam buscando Deus, não estavam? Aquelas pessoas que iam na sinagoga buscar Deus, como Jairo principal da sinagoga, é, não é? Como tantos outros, poucos que se converteram, mas teve, eles, Nicodemos, eles estavam indo na sinagoga buscar quem? Deus. Só que a sinagoga expulsou Jesus. Na primeira pregação a sinagoga fez o quê? Não está escrito isso? Lá em Lucas 4? A primeira manifestação pública, a sinagoga expulsou Jesus. E Jesus foi para debaixo das árvores. Pregar numa relva, numa montanha, num monte. Fala foi. Não no monte do reteté, não, viu? No monte que eu falo, semão da montanha. E assim foi em praça pública. A primeira pregação do pastor, meu povo perece por falta, nunca mais pode pregar. Qualquer semelhança não é mera coincidência. São propósitos divinos. O apóstolo João, quando ele escreveu o evangelho de João, ele se preocupou, o velhinho é uma benção, não é? O velhinho é uma benção. Ele se preocupou em dizer assim, assim principiou Jesus os seus sinais. Mas ele não falou que era milagre. Mas não era um milagre? Era um milagre. Mas ele não chamou de milagre. Por quê? Porque transformar a água em vinho era um sinal. Era milagre para os ímpios. Para nós, é uma fé transcendental. Vai mais. Mas ele não curou o cego de nascença, não é um milagre? É um milagre para aquela família que nem quis declarar que foi Jesus que curou. Não, tem idade. Pergunta aí. Não sei de nada não. Porque não queriam ser expulsos da... Foi eu que disse isso aí. Quem que disse? O velhinho, né? O João que escreveu lá. Os velhinhos. Escreveu. E o ceguinho também? Não sabia. Mas nem o cego sabia. Sabia? Cresce tu no filho do homem. Quem é, senhor? Para que eu creia. Eu? Estou falando contigo. E prostou-se o adorou. Foi. Lázaro. De vez de ficar feliz que Lázaro ressuscitou. E os judeus queriam também matar. Mas tinha que ficar feliz. Como estava morto, gente. Ressuscitou. Não, é para matar. É para matar. Só que o apóstolo João chama isso de sinais. Quando você lê o Novo Testamento, são parábolas. Como a gente leu ontem em João 16. Agora, agora, vemos que sabes tudo. Pois não dizes palavra alguma e falas aberto. Agora. Mas por que ele não falou no começo? Dá uma feijoada para o seu filho quando ele nascer. Depois você me diz o que acontece. Dá uma feijoada. Pega esse menino, essa menina aí que gosta só de correr. E dá algo, a chave do carro para ele. Depois você me diz o que acontece. Dá uma faca bem afiada para a sua criança, o seu gilete. Depois você diz o que acontece. Você vai dar. Jesus não poderia também dar a riqueza da glória, porque ela ia ser mal usada. Então ele fazia sinais. Não milagres. Tudo foi dito assim. Nossa, aqui é um ensino. Ai, estou tão feliz que Jesus curou o cego de nascença. Olha o final da palavra. Eu vim a esse mundo para juízo. Eu vim aqui para resolver. Não vim aqui para ficar dialogando. Eu vim para colocar juízo no príncipe desse mundo. Os que querem, querem. Os que não querem, não querem. Quem quer ver, não vê nada. E quem não quer ver, vai ver. Então aqueles homens que estavam buscando Deus na sinagoga, largaram a sinagoga. Mas alguns primeiros cristãos ficaram na sinagoga. Porque eles ainda não haviam compreendido. Então eles ficavam com o evangelho de Cristo, mas dentro era eu. Esse era eu. Quando eu conheci a palavra, eu que não ia em igreja nenhuma, mas eu tinha uns amigos da sinagoga. E eu ficava com a palavra do Novo Testamento, mas dentro vai falar do que você aprendeu do Novo Testamento e pede para ler. Uma dessas pessoas, junto com o Ricardo Nascimento, do meu lado ela falou assim, onde está escrito isso que é a lição? A lição do Velho Testamento foi para o Cristo abolido. Ela falou, eu vou te mostrar, mas você vai crer, ainda que eu leia, ainda que seja escrito, eu não creio. Falei, então está bom. Amém. Onde está escrito? Não precisa não. Deus te abençoe. Ele ama a sinagoga. Mas está escrito, se você ver Jesus falar, céus e terras passarão, minhas palavras não vão de passar, ele falou, eu não acredito. Amém, então. Então eu tive que sair da sinagoga. A sinagoga não é a igreja de um judeu somente, é esse sistema religioso, judaizante, do hebraico, enraizado no cristianismo. João usou, de um modo muito minucioso, como que sutil, fosse, mas não ardiloso, astucioso e da serpente, mas um modo bem sutil, simples, bem enigmático para falar conosco, através do Espírito de Jesus Cristo. Só que Marcos, que andava com o apóstolo Pedro, que é o Evangelho de Marcos, na verdade é o Evangelho de Pedro. Você vai descobrir isso lá, quando Marcos abandona, que era jovem, né? Abandona a Paulo, e Barnabé, seu tio, nos locais que é primo, mas era tio, porque queria voltar para a casa da mãe, não era assim? E quando chegou lá na casa da mãe, quem é que estava lá? Pedro. Era menino. Há quem diga que aquele jovem que correu nu, quando Jesus foi preso, era Marcos, João Marcos, né? Há quem diga, não sei. Aí o irmão falou, por que ele correu nu? Eu falei, porque menino é assim, vive pelado. Menino está tudo pelado. E ele segue Jesus de longe. Segue Jesus, mas segue Jesus? Igual Pedro, seguiu Jesus de longe e negando. Quem está seguindo Jesus de longe, está negando ele. Você que segue Jesus pela internet, pelo YouTube, você que segue Jesus pelos aplicativos, você vai negar Jesus também. Mas eu estou na mesma fé. Mentira. Mentira. Exceto os que. Como, por exemplo, ontem ligou um irmão, que eu vi o pastor discipular ele. Irmão, pastor, eu moro lá no fundão das Minas Gerais, aí minha véia. Irmão, fica com a sua véia guardando a palavra. Cuida da véinha. Que nós vamos ficar com a véia daqui, você fica com a véia de lá, mas é uma véia só. Tinha comunhão no Espírito Santo. Tinha comunicação. Tinha uma carta, uma ligação. E tem os que estão acompanhando um ano, dois anos, três anos, mas não tem. Não são discípulos. Agora vocês vão achar que eu estou sendo uma... Isso é dia de falar. Um dia tão triste falar dessa situação. Claro. O pastor está descansando em Deus, em Cristo Jesus. O evangelista Michel também. Mas o diabo sabe que tem pouco? Então ele está com pressa para semear os ovos do basilisco. Então, em Marcos 8, 34, cada um deve levar a sua própria... É intrigante isso aqui porque você fica se perguntando, eu tenho a minha cruz? Tem, irmão. Não é ema, 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 cada um com seus problemas, não. Nós vamos nos ajudar é carregar o fardo uns nos outros. Até o Senhor Jesus precisou de ajuda. Como o homem fala. E como o homem ele morreu. Até o Senhor Jesus precisou de ajuda. Dizem que era o negão lá, o Simão da África, de Sirene. E está escrito, né? Simão, o Sireneu. Eu acho que na África deve ter muito alemão naquela época, né? Jesus precisou de ajuda. Então, você também precisa de ajuda. Eu? Eu preciso mais ainda de ajuda. E não preciso de pouca ajuda, não, viu? Preciso de muita. Orações, intercessões. O líder da obra continua sendo Jesus Cristo. Ele é o cabeça... Cabeça... Da igreja. Então, cada um tem que levar a sua própria cruz. Com gozo. Porque junto com o outro, com o Senhor Jesus, foram crucificados outros dois homens que também tinham cruz. Mas não tinham o dom do Espírito Santo. Marcos 8, 17. E chamando a si a multidão com os seus... Sabe, gente? Eu e você não gostam da multidão. Multidão não tem compromisso, mas tem fé. Multidão não ajuda Jesus, mas quer a ajuda de Jesus. E Jesus ajuda a multidão. Pensa que Jesus não ajuda a multidão, não, viu? Não seja Deus para dizer o que Deus vai fazer, eu não vai fazer. Ele ajuda a multidão. Jesus que chamou a multidão. Mas você fala, ai, Jesus é tão bom, né? Eu sempre achei que eu era multidão e Jesus está me chamando. Claro que Ele está te chamando. Tem que ver para quê, né? Para continuar sendo multidão ou se tornar um discípulo? Só que quem está na multidão, está emaranhado. Quando você vai em uma região praiana, de manguezal, eles vão enfiando aquele cano e vai puxando e vai pegando aqueles caranguejos, não é? E vai pegando e colocando num balde. Vocês já viram já. Ixi, o balde de caranguejo. E é interessante que o caranguejo mais forte, ele quer sair. E ele consegue. E o balde, embora de plástico, né? E ele chega lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele fala, eu estou vendo, eu estou vendo a luz. Os caranguejinhos, ele faz o quê? Gruda as carras nele, puxa ele. É um se agarrando do outro. Mas não chega a lugar? Nenhum. Aí eu falei pro rapaz, mas rapaz, você vai deixar esse balde de caranguejo aqui que você acabou de... Não sei se é pescar, capturar e colocar aqui. Dá pra ficar tranquilo. Eles não vão sair daí. Aí ele foi lá pra casa do Beleléu. E voltou e cheio de balde. Mas rapaz, vai tudo perder os caranguejos que você... Não, o caranguejo é assim. Você não precisa se preocupar com eles. Eles cuidam uns dos outros. Eles se preservam, se entrelaçam e também se prendem. E não era cristão, evangélico, nada disso não, hein? Era um pescador de caranguejo. Quanta gente não quer sair do meio da multidão? Quer largar o ninho do caranguejo. O que é o ninho de caranguejo? Como é que será que chama? Encaranguejada? Mas não consegue. Não consegue. Sai dela, povo meu. Sai-te da tua terra e da tua Pelo que diz o Senhor. Sai do meio deles. Meu Deus, todo local Deus manda sair. Mas eu gosto tanto dos caranguejinhos. Não tem problema. Fica com eles. Ontem eu estava aqui. O irmão procurou. Ah, irmão, nós fazemos parte da igreja dos desigrejados. Mas com alegria. Eu falei, pô, glória a Deus que tem outra igreja aí. Nós ficamos tudo em uma área virtual. Nós abrimos um link assim, sabe? E ficamos ouvindo o pastor. Irmão, nós sabemos tudo o que se prega. A gente sabe que o Vieira não leva água. Porque o Natalício sempre fala. E o pastor fala, amém, irmão? Vamos continuar na palavra. Mas Jesus quer salvar! Amém, Natalício? Vamos continuar aqui. E olha pro Hépto, tipo, o Hépto cuida dele. Parece até sátira, não parece? Não é engraçado? Eu falei, não, você está de brincadeira. Você está de brincadeira. Eu não falei, eu falei pra mim, né? Irmão, nós estamos tudo em comum. É verdade. Não posso mentir porque é verdade. Irmão, a gente se gosta, se ama. Sabe, irmão, a gente parou de beber. Eu fiquei feliz, né? Parou de beber, não é verdade? Quem ficou triste foi o dono do bar, não é? Irmão, a gente não fuma mais na arguile. Não faz mais tatuagem. Estou até pensando em arrancar os piercing. Tem coisa que a gente ainda não tira. Mas Deus vai fazer a obra. Amém? O céu é dele, o céu não é meu, não é verdade? Se o céu fosse meu, nem eu entrava. O céu meu é o céu do diabo. Mas cada um quer o céu do seu jeito, não é? Amém. E eu ouvi aquilo ali, vocês acham que é piada, né? Não, eu vou orar para um desses caras que eles convertem, para ele vir falar que... Vocês acham que a gente põe pimenta e tempera? Então, Jesus quer salvar eles. E eu vou falar a verdade para vocês. eles querem seguir Jesus. E eles até negam-se a si mesmo. E Jesus, 34, chamando a si a multidão Então, tem duas naturezas de pessoa dos que ouvem Jesus. A multidão e os seus discípulos. Chamando essa multidão com seus discípulos, disse, se alguém quer vir após mim, nega a si mesmo. Nega a si mesmo. Irmão, Deus sabe que eu quero Jesus, irmão. Olha, se Deus entrar agora no meu coração, eu falo, não fala isso. não fala isso, que é igual o quarto das minhas meninas lá de casa. Vai lá, pai, que você vai ver que está limpinho. Não fala isso. Agora melhorou já, né? E chamando assim a multidão com os seus discípulos. Disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue-se. Irmão, eu vou provar que eu quero Jesus. Eu me neguei. Olha que alegria. Está se negando. Parei de namorar. Não beijo mais. Só beijo meu cachorro. Que, aliás, não é meu cachorro, é meus filhinhos agora, né? Chamar de cachorro, cuidado, botar cadeia, hein? Não faço mais nada de errado. Irmão, chega de YouTube, larguei Instagram, não quero nem saber do Facebook, e o diabo do satanás do Twitter saiu. Está bom, irmão. Eu preferia que ela ficasse com o Facebook, com ele ficasse com o Instagram. Parei de beber cachaça, preferi que ele ficasse com a cachaça. Depois eu vou dizer para vocês por quê, tá bom? Irmão, um falou assim, irmão, já larguei a maconhinha. Preferi que tivesse ficado com a maconhinha. Pô, você é a favor das drogas? Não, não sou louco que você é a favor das drogas. Droga destrói a família. Mas Jesus não quer fazer uma restauração exterior. O Senhor Jesus não quer fazer uma melhora na casa velha, tornar uma velha bonitinha. Não. Ele quer fazer uma nova vida. Deus quer fazer uma nova vida. Todo dia Deus tem para você uma nova vida. A cada dia que o sol se põe, a cada dia que o sol nasce, Deus quer te dar essa nova vida. Todos os dias. Tem jeito para mim, irmão? Não. Ainda não. Mas, irmão, eu creio em Jesus, eu não falto um culto. Tem jeito para mim? Não. Irmão, eu quero Deus no conhecimentos e corações, como o pastor prega, Jeremias disse, Jesus disse, os apóstolos disseram? Sim. Se Deus sondar o meu coração agora, sim ou não, Ele vai ver que eu quero Jesus? Sim. Ele vai ver isso. Deus conhece teu coração. e outra, estou falando de intenção verdadeira de seguir Jesus, tá? Não estou com brincadeira, não. Deus conhece. Deus sabe. Irmão, eu honro, mas não levo Jesus. Eu conheço uma pessoa, o marido dela pegou ela assim, disse, eu conheço, ninguém me contou. Sai de Jesus, sou. Mas você não vai à igreja de pastor hoje, não vou, pá, você vai continuar, sai, você vai falar, pá, 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 bateu e espanco ela. Eu não nego que eu conheço a igreja de pastor. Se é que por raiva do marido, desaforo, birra, ofende Jesus, que eu espero que seja, amém. O sujeito odeia cristão, ele odeia evangélico. Esses casos, eu não falo, procura a igreja. É um, é nove, zero, Maria da Penha. A lei é para eles aí, para os injustos. Eu falo para os irmãos, quando alguém fizer algo dessa gravidade, ah, mas o irmão bateu na esposa. O nove zero para ele também. Ele tinha que ser luz do mundo, e não espancador da esposa. Mas tadinho dele, não, não, não. Porventura, somos nós mais excelentes, de modo? Modo nenhum. Pelo contrário, ele tinha que ser luz do mundo. E o pastor mandou chamar essa pessoa. E essa pessoa falou, eu quero. E negócio é assim mesmo. Olha que coisa bonita. Mas irmão, tem um abismo grande, e Jesus está do lado de lá, olha o abismo. Você está do lado mundão. Não é? Passou o mar vermelho. Mas não chegou na terra? Mas eu passei o mar vermelho. O batismo. O mar vermelho é o batismo, né? Mas não passou o Jordão. Jesus foi batizado no mar vermelho ou no Jordão? Então, o Jordão é a nova terra, a nova vida. Jesus não foi batizado no mar vermelho. Mas a parte mais importante, que você vai se analisar, você não vai analisar ninguém. Ah, eu bem sabia que o Milton não é de... Ah, esse... Ah, aquela irmã... A palavra foi para aquele ali, não. Você vai analisar é você. Examine-se, pois, o homem... A pessoa deve examinar a si mesmo. Não deve examinar ninguém, não. Isso aqui... Vamos mostrar no texto também. Olha aqui. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser, leiam. Vira após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Sim. Essa é a parte importante. Negue-se a si mesmo e tome a sua... Cruz. O que vai definir se você está seguindo Jesus ou não, não é largar o mundo e os vícios. O seu Egito. Irmão, eu não estou saindo... Eu saí da academia. Ninguém mandou você sair da academia. Parei de fumar. Ninguém falou para você parar de fumar. Eu não acho errado a academia, não, viu? Exercício, exercício para a saúde, eu não acho errado. Se você cuidar, eu não acho errado. Mas, quando uma pessoa saber que lá ela se envaidecia, ela escolhe renunciar. Ela sabe o que convém e o que não convém para ela. Irmão, eu comia 30 picanhas por dia. Também não acho errado. O dinheiro é seu, a saúde é sua. Cada um faz da vida o que quer. Mas não é isso que a gente tem que se atentar. A diferença de quem é e dos que não são é a cruz. É bonito carregar uma cruz. Um dia, eu morava numa família que toda sexta, sábado e domingo, eu tinha que ficar trancado dentro de casa, porque uma pessoa possuída manifestava e ficava rolando dentro de casa. E eu trabalhava aqui na Lapa de Baixo, com 16 anos. Em 1990. 89 e 90. 89 e 90. Então, quando eu voltava para casa na sexta, eu sabia que 8 horas eu tinha um encontro marcado com o demônio. Parece piada. Às 18 horas eu saí do serviço e tinha que correr para casa porque o demônio estava me esperando. Vocês acham que é piada? Acho que eu estou brincando, ignorizando. Só quem viveu num jugo maligno desse sabe como que é. Só quem viveu apanhando, facada, tiro, polícia dentro de casa sabe como que é. Então eu sei o inferno que Jesus me arrancou. Então, quando eu ficava sentado já esperando às 8 horas, o espírito das 8 horas, e aquela pessoa caia endemoniada em casa. Todo dia, dois anos, sexta, sábado e domingo. Não tinha Natal, ano novo, dia das mães, dia dos pais, Páscoa, o que tivesse, tinha um encontro marcado com o demônio. Aí chamava pai de santo, chamava pastor, chamava padre, chamava benzedeiro, mulheres que vinham com uns gai de arruda, desse tamanho na orelha, umas espadas de São Jorge, sal grosso, despacho das encruzilhadas. Aí um dia uma pessoa falou assim pra mim, é, você precisa da cruz. O que eu fiz? Fui lá e comprei um cruz fixo. Lá na empresa que eu trabalhava numa metalúrgica com autopeça, aquela mulher tinha aqueles catálogos bonitos de joias, né? E eu comprei um cruz fixo. Agora o diabo vai vir, agora. Agora é eu e o diabo, quero ver se o diabo vai passar a cruz. E eu não via a hora do diabo manifestar. Quando deu sexta-feira, oito horas, eu tava lá com o meu cruz fixo esperando o diabo. Ai, que absurdo, que tolice. E na hora que... Aí eu lembrei do filme lá de possessão, qual que é o nome? Exorcista. Falei, vai ser agora. Diabo! Falei, agora vai queimar a testa dela, dele. Fez quebrar o meu cruz fixo. Eu fiquei numa decepção tão grande. Então, algumas pessoas, como eu, de forma tola, não entendem quem que é a cruz de Jesus. Não tem noção do que que é a cruz de Jesus. Porque a cruz é o que você não quer. Sua alma não quer. Sua carne não quer. Os seus sonhos acabam. Os seus planos cessam. Sua vida deixa de existir. A cruz é toda a diferença. O amor de Deus, pasme, tá na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Foi ali pela fé. Que os meus olhos abriam. Que os meus olhos abriam. E agora me alegrem, sua luz. Eu ouvi. Desta graça sem par. Desta graça sem par. Que do céu trouxe o nosso. Mas eu surdo me fiz. Mas eu surdo. Converter-me não quis. Converter-me. Ao Senhor que por mim morreu na cruz. Feche os olhos e diga. Foi na cruz. 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 A assessoria é a mesma, né? Foi ali pela fé. Foi ali pela fé. E agora me alegrem, sua luz. E agora me alegrem, sua luz. Agora vamos ler a letra ali, ó. Eu ouvia falar. Eu ouvia falar. Desta graça sem par. Que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz. Converter-me não quis. Ao Senhor que por mim morreu. Cada um de nós não queríamos nos converter. Nós não escolhemos Jesus. Foi Ele que nos... Escolheu. Mas um dia senti meus pecados. O que que você viu? Sobre mim. Olha lá aí. Olha lá aí, miserável. Apressado. Apressado. Em Jesus me escondi. E abrigo o seguro negativo. Olha só, presta atenção. Mais um dia eu senti meus pecados. E vi sobre o quê? Quão ditoso, então. Este meu coração, conhecendo o exceus do amor. E levou a sofrer lá na cruz. Para salvar o tão pobre pecador. Amém, irmãos? Amém. Foi ou não foi na cruz? É na cruz que você tem o encontro marcado com Deus. Então, conhecer Jesus. Querer. Está no íntimo da alma. A pessoa quer. Negar-se a si mesmo. Ainda não é o suficiente. Você tem que carregar a cruz. Jesus carregou a cruz. Por si. Ou por nós. Jesus trabalhou. Homem experimentado nos? Por si. Ou por nós. Jesus foi injustiçado. Por si. Ou por nós. Jesus foi desprezado pelos seus amigos mais íntimos. Por si. Ou por nós. Jesus. Que nunca pecou. Se fez pecado. Por si. Ou por nós. E você? Está fazendo o que pelo seu irmão ou pela sua irmã? Porque assim como ele nos amou, devemos nós nos amar uns aos outros. Assim como. Da mesma forma. Ah, eu tenho o meu jeito de amar. Olha, pode ser bonito, mas o seu jeito de amar não serve para Deus. Seu jeito de amar é maldito. Seu jeito de amar é luciferiano. Seu jeito de amar é diabólico. Mas é amor. Mas é diabólico. Por quê? Por quê? Porque não prospera. Não traz salvação. O jeito de amar verdadeiro. Sincero é aquele que é como Jesus. Eu não tenho ainda. Amém. Vamos ter. Vamos buscar. Mas não dá para ter esse jeito sem a cruz, irmãos. Quando ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tomou a cruz, mas ainda não está com Jesus. Como é que pode? Tomou a cruz. Eu falei que a cruz é o elo entre você e ele. Você quer vir? Ô, bom. Negue-se a si mesmo, amém. Tomou a cruz. Mas tem que seguir até o fim. É isso que Deus te chama. Carregar a cruz até o fim. Sofrer até o fim. Jesus sofreu desprezo. Jesus sofreu desprezo? Sofreu rejeição? Daquelas pessoas que ele odiava ou daquelas que ele amava? De quem ele ajudou ou de quem ele desprezou? De quem ele ajudou. Porque às vezes a tentação é... Eu não vou mais carregar a cruz, não. Só eu me ferro. Jesus se ferrou ou não se ferrou? Nas mãos. Ferraram Jesus nas mãos? Ferraram Jesus nos pés? Enfiaram um ferro no lado dele, no coração? Mas ele se ferrou por si ou por nós? Aí que está a diferença. Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando no dia 11 do 6 de 2000, 24, essa semana que passou, aquele veículo que estava o pastor Araújo e o evangelista Michel colidiram de frente com o caminhão. Não frente, mas na lateral. Ele não estava vindo de um spa, de uma praia, de um retiro de descanso. Não. De um aniversário, de uma festa de casamento. Nenhuma dessas coisas é errada, tá? Amém? Por favor. De onde que ele estava vindo? Servindo. De 15 localidades. Pregando aqui, consolando ali, ensinando ali, admoestando lá colar, edificando aqui. 15 localidades. Naqueles dias. Indo para outras mais 10, 20, 30. Teve um irmão que falou que foi 25. Eu falei, não sei. Aqui é uma só. Aqui é uma localidade só. Ele estava em 15. E ele deixou aquelas 15, mais as 25, para cuidar da ovelha, daqui. Entenderam? Ele estava trabalhando. Carregando a sua cruz. Sofrendo. Padecendo. Um homem de 60 e 7 anos. Podia estar aposentado, não é verdade? Numa rede preguiçosa para deitar, ouvindo a sinfonia de Pardais. Mas escolheu estar na cruz. Foi como esteve. A primeira pessoa, nós falamos ontem, mais cheia do Espírito Santo. Que mais fazia milagres. Que mais tinha bom testemunho dos que estão de fora. Como o evangelista me chama. Deus não podia levar o ruim. Mas quem disse que Deus quer o ruim no céu, rapaz? Quem falou para você que Deus quer o ruim no céu? Tanta gente que não presta. Por que Deus levou quem presta? Você gosta de levar quem não presta para a sua casa? Você gosta? Você gosta? E Deus vai gostar? Se a gente tem um critério apurado, imagina o Senhor. Mas o que define o que presta do que não presta? A cruz. Eu estou me julgando. Não estou julgando ninguém, não. A cruz vai definir. Mas, irmão, o que é carregar a cruz? Você tem discipulador? Fala com ele. Se você não entender ainda nas pregações pastorais, fala com o seu discipulador, para ele te ajudar. Ninguém carrega a cruz por si mesmo. Foi por si mesmo que Jesus carregou a cruz? Hã? Foi para a necessidade dele? Necessidade do Pai? Foi para a nossa necessidade. Então, naquele dia que teve esse ocorrido, ele estava carregando a sua voz. E eu não sei até aonde é a mente humana, é o Espírito Santo, é coincidência? Não existe. Para nós é propósito divino ou não. Mas ele disse para o discípulo que não partiu nessa colisão, ficou vivo. Hoje eu posso morrer em paz. Eu não ouvi essa frase nesses 26 anos que Deus me concedeu estar na igreja e conhecer o Senhor. Talvez alguém tenha ouvido. Vocês ouviram aí? Alguém ouviu? Eu não ouvi essa frase. Mas esse discípulo disse que ele disse, hoje eu posso morrer em paz. De todas as localidades que nós viemos, A, B, C, D, até a Z nós vamos. Os irmãos estão edificados, abençoados, ajudados. Quando se erram, já se acertam. Quando o irmão peca um contra o outro, não guarda mais mágoa, melancolia, rancor, ressentimento. Malogro. Vai lá e faz o que Jesus mandou. Vai entre ti, ele só e vai depressa. Erros existem, vão existir. Mas o que mais está reinando no meio dos irmãos é a caridade de uns para com os outros. Em meio ao sofrimento, às aflições. Como é que sofrimento é, irmão? Está faltando arroz, feijão? Não. Sofrer para ser justo, sofrer para amar, sofrer para ser verdadeiro, sofrer para renunciar a essa vontade carnal que a gente tem diária, sofrer para fechar a boca, sofrer para não julgar, não apontar o dedo, não condenar, sofrer para abençoar os que nos fazem males, sofrer para orar pelos que nos perseguem, sofrer para ajudar quem merecia o inferno, sofrer para ser igual a Jesus. É esse o sofrimento. Então é uma massa coesa. Isso trouxe alegria no coração dele. E quando isso aconteceu, Deus fala antes, fala durante e depois. Deu inúmeras visões, sonhos, revelações. Eu estava lá no sepultamento, pregando sobre o grão de trigo, pregando não, comentando, né? E não é errado, mas a gente não tem por hábito fazer velório. Porém, quando tem uns parentes de fora, tem um irmão nosso esses dias, um conhecido, aliás, que ele ama a palavra. E a irmã falou para mim assim, a parentela dele, católica, espírito, quer colocar alguma coisa? Eu falei, pode deixar. Ela se lembrou de uma pregação e disse, pode deixar, porque aquele corpo ali não é mais ele. Ele é cristão, ele descansou. Nossa vida está escondida com Cristo, como está lá em Colossenses 3, em Deus. Pode? Eles vão benzer, lavar o corpo com ervas aromáticas, deixa lavar com ervas aromáticas, lavavam os cristãos na arena com fogo? Não é? Nos dentes das feras, dilacerando? Mas aí eu falei sobre o grão de trigo. Que aquele corpo ali, dos dois ungidos de Cristo, a vida deles não estava mais ali, já estava escondida com o Cristo em Deus. Que ali o que havia era dois grãos de trigo, que já haviam morrido, e agora estava sendo semeado. Eles já haviam morrido. Esse grão de trigo, caindo na terra, e não morrer, fica ele? Só. Só. Esse é aquele que quer. Que nega-se a si mesmo. Virou trigo, mas ainda não carregou a cruz. A cruz é que mata o trigo. Você já é trigo, mas ser trigo não basta. Tem que carregar a cruz. Carregar a cruz é dor, é sofrimento, é angústia. Nunca Jesus disse que vai ser fácil. Os mandamentos dele não são pesados, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas a cruz, ela não tem misericórdia. A cruz não tem massagem, não tem piedade, não alisa ninguém. As injustiças desse mundo não nos poupam. A maldade permeia todo o mundo. A ponto do Senhor Jesus dizer, se eu não vier, abreviando os dias, ninguém vai ser salvo. Mas o Senhor não morra para todo mundo? O Senhor não tem poder de fazer isso? Não é que se Deus tem ou não tem poder. É que tamanho vai ser o engodo, a atração, a sedução. Antigamente, o pai segurava o jovem daqui, segurava o jovem dali, não é verdade? Não conheceu o submundo das drogas, da prostituição, da pornografia, aí agora está tudo dentro do quarto, não é? Com cinco anos de idade. Eu estou para achar uma criança aqui, um jovem adolescente que o pai dá ao celular que não vê pornografia. Talvez tenha. Eu não conheço. Mas dos que eu conheço e atendi, eu estou para achar um aí. Eu estou para achar esse pai, essa mãe, e eu quero parabenizar ele. Quero parabenizar ele. É muita virtude. Lucas 23. Então o próprio Espírito Santo, que estava a trindade, pai, filho e Espírito Santo presente, e Jesus em pé direito de Deus, o ódio, a ira correndo solto, Estevão diz, está todo mundo querendo matar ele e ele pregando. Como é que pode, né? O sujeito querendo te matar, deve ser pregando. Eis que eu vejo os céus abertos. E o Espírito Santo estava nele. E ele estava vendo os céus? E o Filho de Deus, Filho do homem, Jesus, à direita do Pai. Então estava o Pai, estava o Filho, dizendo, Estevão vem, judeus que apedrejam meus, fiquem aí embaixo. Estevão é a primeira testemunha, o primeiro martes, você vem, vocês eu não quero. Vocês que apedrejam as palavras do Novo Testamento, eu não quero. Vocês que escarnecem os homens do meu filho, eu não quero. Só ele viu o céu aberto. Na hora de sua maior dor, da sua maior agonia, da sua maior tristeza, os céus não se fecharão para você. Os céus estão abertos para quem carrega a cruz até o fim, irmão. Quando o pastor partiu, ele partiu carregando a cruz. Interessante foi que o outro discípulo disse a mesma coisa com 37 anos, se eu não me engano. Nossa, eu estou tão feliz. Uma alegria tão grande que eu queria desfrutar essa alegria com Jesus. Aí Jesus falou, Amém, meu filho, pode vir. E o outro irmão falou, Não, irmão. Não. Amém, mas... Um amém meio assim, amém, mas não muito amém. Mas por quê? Porque não era a chegada? A hora. Como nós falamos ontem. Quiseram prender Jesus, ele se ensinou. Porque não era a chegada? A hora. Foram pegar Jesus, mandaram os soldados. Mandaram a guarnição militar prender Jesus. O exército vindo de homem. E chegaram lá e voltaram. E aí vocês prenderam ele? Não, porque o que esse homem fala, ninguém fala. Porque ainda não era a chegada? A hora. Mas na hora que os discípulos, os que carregam a cruz, entenderam o que ele falava acerca do Pai, abertamente, Jesus disse, Pai, é chegada a hora. Quando os discípulos entenderam a mensagem de amar-se uns aos outros verdadeiramente, quando entenderam o mistério da piedade, Jesus, verbo encarnado, quando eles entenderam, o reino de Deus não é desse mundo. o pai falou, filho, chegou a hora. Aí eu lhe pergunto, vocês não entenderam? Entenderam ou não entenderam? Então chegou? Se fosse a um ano, dois, três atrás, talvez a gente não tenha entendido, com certeza. Então ainda não era a hora. Deus aguardou a hora, irmãos. Ah, é porque o pastor está pregando contra os anjos. Não, mas ele prega desde 94, isso aí, contra os anjos. Não é? Se, se, Jesus falou, nenhum poder teria, ninguém tem sobre mim, se do alto não foi dado. Ele disse, espapilatos. não sabe que eu tenho poder? Jesus falou, não, só tem poder sobre mim, quem o pai manda. Não tem poder sobre mim, quem o pai não manda. Nada, nem ninguém, pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem mesmo os, nem mesmo os, então não pode ser os anjos. Se não, os anjos seriam maiores que o pai, que o filho, que o Espírito Santo. Os anjos fazem o que querem, na vida de quem é discípulo de Jesus. Não, não foram os anjos. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente. Ah, um carro quebrado, um para-brisa, uma seta que não funcionou, um farol. Não! Ah, a chuva fina, a pista molhada, não! 67 anos, está cansado? Não! Nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, autoridades humanas, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento, fome, nudez, perigo ou espada, nada pode nos separar do amor de Deus. O que mais poderá separar-me desse amor que mudou minha vida? Se ainda pequeno e informe, o meu nome no livro escreveu, foi escrito com pena eterna, o escritor foi o meu salvador, essa tinta jamais se apaga, é o sangue do nosso Senhor. Quem é que vai apagar o sangue de Jesus? O único que pode apagar é ele mesmo. Se você não se arrepender, eu vou riscar o seu nome do livro da vida. Ninguém pode riscar o seu nome do livro da vida. Fala para o seu irmão, ninguém vai arrancar o seu nome do livro da vida. Se estiver lá, né? O meu está lá. O meu está lá. O meu está lá. O meu está lá. O meu está lá no livro da vida. Ninguém, irmão. Não tem diabo, não tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, não tem nada. Ninguém pode tirar o nosso nome do livro da vida. Jesus pode. E de quem que Jesus falou que vai retirar? Daqueles que não se arrependem. A pessoa está errada, está em pecado, está na desgraça, na maldição, mas Jesus ainda não tirou o nome do livro dela de lá. A vida está no inferno. Porque ela gosta desse inferno. Mas Jesus não tirou o nome dela de lá. Ele deu uma chance. Se arrependa, para eu não riscar o teu nome daqui. Dei-lhe tempo para que? Lucas 23. Jesus a caminho do Golcota. Tem uma pregação recente que os irmãos da TV Verbo colocaram? Que o pastor disse, cada um tem o seu Golcota. Cada um tem o seu Getseman, irmão. Seu Golcota. Você é dona de casa. Esses filhos barulhentos. Não é verdade? Deixe ter paciência. Eles vão crescer, mas vai suportando o seu Golcota. Você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você que é empregado, você que tem um cônjuge desagradável, você que está sozinho, no fogo da peste, chama o rio do Espírito para apagar esse fogo aí. Jesus a caminho do Golcota. Todos têm uma aflição, um Golcota, uma tribulação. E a gente tem que um ajudar o outro carregando a cruz, amém? Ah, irmão, você vai sofrer sozinho. Não. Vamos nos ajudar uns aos outros. Nesse momento de tristeza, não é bom ninguém ficar sozinho. Não é bom ficar sozinho. Sozinho uma pessoa pode fazer besteira. Se matar, não. Se condenar. Nossa, o pastor pediu para fazer aquilo, eu não fiz. Aquilo eu não fiz. É verdade isso. Só que isso está sendo dito se condenando. Procura alguém para te ajudar. Olha, já que você não fez, faz agora e desta maneira. Amém? Amém? Legenda Adriana Zanotto